A Construtora União tem o prazer de estar aqui no Set Life para entregar mais uma residência. E dessa vez o casal feliz é o Reginaldo, que tem a sua esposa Silvia, que não pôde estar presente. Mas a gente fica muito feliz de poder participar desse momento tão especial na vida dessa família. E eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador como é obter uma casa própria em condomínio e realizar esse sonho. É muito gratificante realizar esse sonho. A casa ficou do jeitinho que a gente sempre sonhou. Uma pena mesmo a Silvinha não poder estar aqui, que é ela que participou maciçamente da obra do início ao fim. E agradecer a União, a União que nos deu todo o suporte desde o início até o final. E sem nenhum tipo de problema. Tudo que a gente precisou, a equipe está de parabéns, sempre nos atendeu de prontidão. Alexandre, obrigado por realizar o nosso sonho e passar pela nossa vida marcante. Poxa, que bacana. Muito feliz. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Desejo que você e sua esposa sejam muito felizes aqui. Que Deus abençoe vocês. Está aqui a chave da sua casa. Obrigado. Obrigado a você. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Desejo que você e sua esposa sejam muito felizes.